Olá meus amores tudo bem com vocês estão com saudades de mim sou Fábio Marques e vamos iniciar aqui mais uma aulinha só que antes de falar do material eu quero mostrar aqui um negócio a vocês vamos ver se no vídeo vai dar para ver olha só o risco que eu sempre falo para as pessoas aí na comunidade por exemplo aqui a gente clica no meu nome aqui para ir no perfil aí tá vendo aqui onde tem início vídeo shorts playlist é aqui é só arrastar com o dedo para cá olha só comunidade é aqui que vocês irão clicar aí vai abrir os riscos aqui que eu tenho postado aqui são as fotos que eu posto aqui tem a foto desse bebê né olha e os riscos é só clicar em cima e fazer o download ou tirar print aqui tem como como fazer o download que são nesses três pontinhos para salvar aqui ó e aqui não não é onde é que é é só tirar print acho que é assim que faz a gente tira o print e e é só salvar e é só imprimir no caso tá bom meus amores aí vamos lá voltar para a nossa aula nós vamos utilizar uma toalhinha dólar essa que é aquela de mão de lavabo vamos usar pintas acrílex como sempre pincéis condo nós vamos usar aqui é o 462 número 0 e número 4 porém esse número 4 ele já está bem gasto então vocês pode substituir pelo número 2 tá bom que o 2 novinho vai vai estar mais ou menos como este aqui tá bom vamos usar o 454 ou 456 da condor esse aqui é o número 6 o 456 eu compro ele todo aberto e eu preciso cortar e lixar eu mesmo faço isso eu faço isso e o 454 que é do mesmo é aquele que já vem lixadinho já vem aparado tá para quem ainda não aprendeu a cortar até posso fazer um vídeo futuramente ensinando a fazer esse corte vamos usar o pincel 421 eu trouxe dois pincéis aqui em estados diferentes olha o número 10 esse aqui está bem novinho eu dei uma parada aqui para ele ficar mais fechadinho porém ele está extremamente flexível muito mole para trabalhar no tecido ao meu gosto né já esse aqui velhinho é o que eu vou utilizar aqui no meu na pintura porque ele já está gasto e já tem tanto acúmulo de sujeirinha aqui de quinta próxima virola que ele está firme ao mesmo tempo com as pontas maleáveis esse ponto que eu gosto porém para vocês não tem muito hábito de usar esse pincel vocês podem estar utilizando o número 10 é de cerdas duras que é considerado que esse cabo amarelo né o número 10 também eu até vou fazer a demonstração aqui na pintura fazendo os cortes da nossa rosa usando os dois pincéis para vocês verem que dá certo eu vou só deixar já de molho no meu na minha água ali para ele hidratando e ficando mais macio até chegar a hora de usá-lo tá bom e vamos usar um 409 número zero para fazer esses risquinhos e também já esquecendo a gente vai usar um chanfrado esse aqui ó ele é eu não sei que linha que é esse pincel mas pode ser da conta que agora eu não tenho desse para mostrar vocês ele é assim ele é macio tem a ponta esse aqui eu ganhei de um aluno gosto muito de usar ele não tem marca nenhuma não lembro o nome ele é macio ele é macio e tem uma ponta mais longa do que a outra certo eu tenho até um outro menorzinho aqui que talvez eu use esse menor na proporção aqui da nossa rosinha esse maior ele é mais ou menos número 18 esse aqui tá em torno do número 14 olha ele é um pouquinho maior do que esse aqui tá bem e as cores que a gente vai utilizar já vai estar lá na descrição vamos usar o azul soft verde seco vamos usar o sépia azul marinho azul cautre branco amarelo canário azul cobalto e só aí vamos lá nós vamos iniciar nós vamos iniciar com um sombreado em volta desse risco das rosinhas que eu fiz eu fiz eu fiz os riscos assim já esboçando o formato das rosas porém na hora de pintar eu faço um borrão cobrindo todo o risco e vale lembrar que é uma questão de vocês treinarem sempre sempre mesmo cansados treinem sem parar tá bom aí eu vou utilizar o número 4 que aquele já gasto tá bem pouca cerda eu venho aqui no meu prato a pinta pura mesmo o pincel já está hidratado faço esse apertãozinho para tinta penetra bem na cerda aí eu venho assim em volta do raminho em movimento circular não precisa encarcar tanto encarca levemente quem tiver costume de usar diluente ou clareador incolor acrilex pode utilizar tá eu venho em volta fazendo esse esfumado volta todo o risco vocês vão transferir com auxílio do carbono mesmo lembrando que vocês não podem encarcar o carbono né aliás o lápis ou a caneta para que não fique o risco muito escuro tá bom aquele carbono tradicional carbono preto mesmo vocês vão conferindo para ver o pressionamento está bom está muito escuro mais um pouquinho já estou acabando olha só movimento circular próximo passo é trabalhar a base das nossas rosinhas outro detalhe pessoal essa rosa ela é mais simples a forma de trabalhar ela não é uma rosa grande olha a proporção dela para tampinha ela é bem pequena tá eu vou usar agora esse pincel número 0 é o pituar e vou fazer um preenchimento o prato com o azul caldo porém eu vou colocar um pouquinho no prato e ela tá na consistência de fábrica bem cremosa porém eu quero ela um pouquinho mais mole aí eu vou usar a água mesmo aqui do meu tanquinho ou vocês podem estar utilizando aquarela silky da acrilex tá bom mexe bem para ela ficar um pouquinho mais molinha não é muito aguado tá bom eu sempre falo daquela consistência sorvete derretido mas não é daquela forma não aí eu vou fazer a base uma por vez e vou trabalhar a base a sombra porque eu quero pegar ela porque eu quero pegar ela úmida eu esfumei fazendo um borrãozinho só que no finalzinho eu deixo bem fraquinho aquela poeirinha sumindo agora eu pego aquele meu pincel número 6 vou pegar o azul cobalto vocês tem que memorizar o lado que está o miolinho olha só 5 pelinhos no pincel número 6 o miolinho está virado para baixo né a boquinha da rosa aí eu venho feito isso a gente pode limpar no tecido o tecido é sujinho mesmo que esse que a gente usa sempre né quando está bem dura que a gente descarta ele esfumei para tirar aquela marcação pego mais azul cobalto de cantinho agora meus amores nessa aqui eu tenho que dar uma leve definida porque ela está por baixo tem uma outra rosinha ali em cima né então preciso para essa sombra aqui embaixo com mais azul cobalto eu finalizo aqui a marcação da do cálice do copo como vocês são acostumados a chamar ele forma um copinho tá vendo agora eu vou pegar o azul marinho dois pelinhos só para reforçar um pouco essa sombra aqui bem pouquinho no miolo eu não posso deixar secar eu já tenho que ir imediato com aquele do pincel 421 que já está bem gasto só que eu vou mostrar a vocês como trabalhar com pincel duro também ele é duro na comparação desse 421 ele é considerado cerdas duras e esses cerdas macias porque ele foi feito para pintura em tela né e essa pintura em tecido o amarelo para pintura em tecido mas dá para trabalhar com os dois por exemplo eu tenho que pegar tinta bem de cantinho olha só aí eu já venho meus amores marcando de cantinho três virgulazinhas na boquinha dela uma no meio uma de um lado e uma do outro feito isso eu já venho eu vou trabalhar essa inteira com esse pincel e essa outra eu vou trabalhar com esse pincel para vocês verem a diferença se há diferença né aí aqui eu venho esfumando eu gosto de trabalhar com com a tinta molhadinha mesmo vem acertando a boquinha na ponta do pincel eu vou trabalhar com um apertão formando um ser bem aqui aperta e movimenta dessa forma pincel em pézinho pego mais um pouco de branco no canto do pincel observe a posição do pincel eu já deixo meio afastado dessa pétala que eu já fiz aperto e venho levantando feito isso eu vou limpar aqui mesmo meu pratinho e dou uma esfumada nessa parte pego mais um pouco já vou para o outro lado ela é uma rosa mais simples eu gosto de chamar ela de mini rosas limpo vamos suavizar um pouco nessa partezinha aqui né ó as vezes quando fica muito escuro muito claro aqui não tem problema é só a gente voltar com o azul inicial aqui o azul capri e reforça olha como foi esse caso né ficou um pouquinho claro aí eu venho e ajusto aqui aí eu volto com o branquinho bem de ladinho essa parte aqui pessoal vai ser só um apertãozinho ele vai parar aqui mesmo vou retocar um pouquinho bem de cantinho aqui lembrando mesmo pessoal essas rosas são bem pequenas tá esfuma cuidado com o excesso de tinta no pincel para não ficar aquele relevo de muito excesso na tinta tem pessoas que fazem e gostam eu não gosto acho que não fica delicado não eu gosto da tinta bem ralinha a camada fina e bem espalhada já vou retocar um pouco essa aqui olha só e com aquele pincel zero eu faço só umas virgulazinhas assim olha só uma outra só para dar mais um charmezinho lembrando que é uma rosa simples não é uma rosa muito elaborada agora agora vamos para a outra eu vou fazer a base volto para aquele pituar número zero vou trabalhar o nosso borrão o nosso preenchimento porém eu vou fazer os cortes limpei um pouquinho o pincel vou trabalhar os cortes com o pincel de cerdas consideradas duras o de cabo amarelo quatro cinco quatro ou quatro cinco meia agora pego meu pincel número seis venho com o azul cobalto marcando nossa boquinha limpo bem o paninho e essa parte eu esfumo para ela ficar mais suave não ficar tão marcado aqui certo vou trabalhar agora essa parte aqui igual fiz na outra separando uma da outra espalha aperto o pincel na hora de espalhar essa parte peguei mais tinta no canto do pincel venho formando aquela clabacia aquele copinho que tem aqui olha o cálice em seguida pego dois pelinhos do azul marinho limpo ali porque eu peguei muito só para reforçar um pouco esse miolinho agora nós vamos pegar o pincel quatro cinco quatro o número dez já até apagou mas é o número dez mesmo ele é do mesmo tamanho do quatro dois um vejam ele é mais duro eu tenho preferência em trabalhar com essas pequenininhas essas rosas com esse quatro dois um mas com esse também dá surter certo vejam na pontinha do pincel olha dois pelinhos estão vendo bem do aquele apertãozinho olha um dois e olha eu vou ter que falar viu eu tô achando esse melhor do que o vermelhinho agora não sei porquê e espalha para baixo fazendo aquela luz dá uma esfumadinha deixando mais arredondado aqui vou pegar mais um pouquinho de luz de branco esse branco ela tá na consistência bem gostosinha peguei umas gotinhas de aquarela silica dentro do potinho agora vamos iniciar pela pétala do meio olha como eu peguei a tinta bem aqui olha dá aquele apertão e faz uma vírgula para baixo e esfuma levemente peguei mais um pouco no canto lembrando que eu deixo a tinta para fora o lado da tinta eu deixo voltado para fora olha pessoal se não tá dando certo eu acho que tá dando efeito parecido com o pincel quatro dois um aperto levanto esfumo pego mais um pouco aperto levanto esfumo para ficar bem suave aqui eu vou fazer apenas um apertãozinho assim vou limpar o meu pincel e vou dar uma esfumadinha aqui peguei novamente agora eu volto para esse outro lado e observem também que quando eu faço esse apertãozinho eu deixo a tinta quase saindo do borrão azul calcre e um apertãozinho aqui para finalizar essa pétala volto para o meu pincelzinho 409 e faço umas puxadinhas aqui olha só para preencher mais um pouco essas pétalas olha só umas rosas simplesinhas rapidinhas de fazer lembrando que tem que treinar eu sempre gosto de falar para as minhas alunas não existe nada facinho tudo precisa treino tá olha só o que vocês acharam essa com cortada com o 454 e essa com o 421 essa aqui meus amores eu quero fazer ela um pouquinho mais clarinha aí o que eu vou fazer eu vou usar de base o azul soft todo aquele borrão que eu fiz com pincel com pituá número 0 e o azul e o azul calcre eu vou fazer com o azul soft porém eu vou voltar para o pincel 421 tá eu gosto dele olha só feito isso volto para aquele meu pincel número 6 e vou fazer a sombra com o azul calcre não vou usar o azul cobalto venho no meu miolinho limpo para ter essa bola essa marcação eu venho dando puxadinhas para cima espalhando um pouco mais vou pegar mais um pouco vou abrir mais um pouco aqui agora eu venho aqui embaixo no nosso copo pego o tente o suficiente para espalhar não é muito pouquinho não tá bom espalho e no miolinho eu vou usar o azul cobalto para reforçar essa profundidade do miolo talvez eu use um pouquinho do azul marinho também por enquanto eu vou usar o azul cobalto mesmo vai ficar mais branquinha essa essa rosinha lá do meu pincel 421 vou pegar o branco na ponta do pincel eu dou aquele apertãozinho 1 2 3 e vou esfumar embaixo até vou pegar mais um pouco de tinta eu quero deixar mais trabalhado esse copinho olha só pego mais tinta aí vou trabalhar aquele apertão em cima 1 cuidado com o excesso quando você se sentir que ficou o excesso é só passar o pincel novamente em cima 1 2 a última pétala desse outro lado a tinta sempre na ponta do pincel olha quantos apertões eu faço outra pétala aqui ó apertei e puxei mais um vou dar um apertão vou dar um apertão pra pegar toda essa partezinha aqui meus amores ó uma pétala só aqui limpo e esfumo agora essa outra pétala olha só venho aperto puxo e esfumo e agora essa última pétalazinha aqui eu venho aqui na parte de baixo aperto aperto e vou esfumando vou pegar mais um pouco de branco aperto e esfumo e eu vou voltar para aquele meu pincelzinho fino o 409 e vou fazer as virgulazinhas aqui também olha só deixa eu dar uma arrumadinha aqui com o amarelo canário nós vamos fazer os miolinhos não tem necessidade de estar retocando essas flores não mas vai depender pessoal da quantidade de branco que vocês usaram se vocês julgarem que precisa fazer o retoque vocês podem retocar devagarinho com pouquinha tinta dois pelinhos no pincel para não ficar aquele exagero que muito branco o branco excesso ele tira a leveza tá bom agora deixa eu puxar um pouquinho mais para cá para a gente trabalhar esse lado um deixa eu trabalhar depois eu mudo aqui o a câmera eu vou usar esse pincel aqui esse pincel eu acho que ele é o 10 que é para a gente trabalhar nossas folhinhas meus amores para trabalhar essas folhinhas nós vamos usar o verde seco tá bom eu vou colocar o verde seco no meu prato água mesmo essa textura aqui chama sorvete derretido eu chamo ela assim passo manteiga no pão deixa a tinta mais aguadinha tira bem o excesso olha só e com a ponta voltada para a flor a ponta maior eu faço aqueles movimentos olha só pego mais passo manteiga no pão aqui também um dois três passo manteiga no pão vou fazer um vou fazer um apertãozinho aqui um outro aqui outro aqui aqui também vou fazer dois apertõezinhos faço manteiga no pão aqui também vou fazer agora eu vou só reposicionar aqui rapidinho aliás antes de reposicionar é só para finalizar o outro lado depois eu volto passo manteiga no pão passo manteiga no pão ponta maior voltado para o desenho e faço o movimento esse pincel a gente precisa treinar o gestual dele meus amores porque ele não é tão fácil as minhas alunas tem dificuldade de usar ele porque ele não realmente não é tão fácil embora pareça ser fácil a gente precisa treinar o movimento certo e tem que treinar no tecido mesmo não é em papel não tá bom aí eu vou aproveitar e terminar o miolinho desse lado né eu não fiz ainda amarelo canário e para finalizar nossa aulinha de hoje eu vou fazer uns galinhos bem fofinhos aqui com a cor sépia eu vou vir com sépia em cima desse verde seco mesmo mais um pouquinho de água vou deixar ele um pouquinho mais fluido aí aqui eu vou fazer um galinhozinho assim olha ai tá muito aguardo nem apareceu vou pegar mais um pouquinho do sépia vou usar aqui em um cantinho mole aqui pronto olha só essa partezinha aqui deixa eu puxar um pouquinho para vocês verem eu vou passar galinho também pega mais um pouquinho aqui de tinta daqui olha só eu venho fazendo como fosse uma cobrinha volto pego um pouquinho mais e faço uns toquezinho assim simulando uns espinhos agora eu vou reposicionar para a gente finalizar esse lado de cá aqui a mesma coisa eu venho olha dou uns toquezinho para simular espinho pego mais um pouquinho aí venho aqui e finaliza é uma ideia boa e rápida treine meus amores podem treinar vão lá nas comunidades como eu já expliquei no início do vídeo para vocês encontrarem o risco imprimam e treinem e me marquem que eu vou amar tá bom agora eu vou mostrar como ficou para vocês verem olha só espero que tenham gostado vocês colocam um guipirzinho aqui vai ficar coisa mais linda um bordado inglês ou um crochê quando vocês preferirem tá bom até a próxima aula meus amores em breve estarei de volta e aí o ae 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 Amém.